Olá, somos do Departamento de Meio Ambiente da Sedema e viemos apresentar os procedimentos do licenciamento ambiental municipal. O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. Desde 2022, através do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Imaçu e o município, Chapadão do Sul está apto a licenciar ambientalmente as atividades de impacto local. Se você ficou na dúvida se sua atividade é ou não potencialmente poluidora, acesse a página da Sedema no site da Prefeitura e confira o manual de licenciamento. Para protocolar o requerimento de licenciamento no site da Prefeitura é fácil. Basta acessar o site www.chapadaondosul.ms.gov.br, ir até a consulta de protocolo e depois em protocolos. Após realizar o login, busque no campo Assunto pela modalidade de licença requerida e anexe os documentos solicitados. Seus documentos estarão sob análise documental pela equipe da Sedema. Mas atenção, a guia de pagamento da taxa de licenciamento ambiental somente será gerada após análise documental. E assim que forem pagas, o comprovante de pagamento deve ser anexado junto ao protocolo, para que assim formalize o processo. Em caso de dúvidas, acesse o portal da Sedema no site da Prefeitura de Chapadão do Sul ou por meio do telefone 67-3562-5678. Desde a implantação do licenciamento ambiental, a Prefeitura Municipal já agilizou a abertura de mais de 100 empresas no município, além de gerar mais de 100 mil reais aos cofres públicos, que retornam em iniciativas ambientais em Chapadão do Sul. Prefeitura de Chapadão do Sul, trabalhando por nossa gente.